In your rage, frostborn, hungers. Rise up, champions of the light! The Lich King must fall! E aí povo, beleza? Aqui quem fala é o Pio, trazendo hoje a armadura do século. Armadura muito fera, qualidade sensacional, um mod em alfa, versão 1.0. É um mod que eu quero aqui trazer no canal, acompanhar os seus passos, tudo que for lançado. É um mod muito complexo, trazido para o Minecraft, envolve World of Warcraft, que é um jogo sensacional aí de muitos anos, um jogo recordista de vários prêmios, várias coisas aí. E eu como não entendo muito de WoW, aqui temos o Lich King. É assim que se fala, é assim que se pronuncia, eu não sei, mas é o Lich King. Que é um dos monstros, ou um dos personagens do World of Warcraft. Então galera, já estou aqui na minha mão, olha essa espada. Olha a qualidade dessa espada adicionada aí no mod, que não se chama WoW, se chama Piscalcraft. Mas tem recursos do WoW, entendeu galera? Então, é um mod simples, lançou faz muito pouco tempo, versão alfa, estão fazendo ótimas armaduras. E nesse vídeo eu vim mostrar a primeira versão dele, que seria aqui no caso, a armadura do Lich King. Lich King Boss. Já temos aqui a espada, não tem como craftar ainda. Esses equipamentos você pode craftar, mas exige a versão 1.03, que já está lançada. Mas é um minério simples, como se fosse o ferro. No caso, a armadura dele não tem bota, porque a calça se junta com a animação. Olha só, lá no pé é como se fosse um pano, entendeu? Então não precisa de bota. Mas olha a qualidade dessa armadura, meu. Fizeram totalmente em 3D os recursos, as caveiras. Nossa, beleza de lindeza. Vocês viram ali que dá visão noturna, né? A armadura, interessante. Ela não tem mais nenhum benefício, né? É só o aspecto em si. Essa espada maravilhinda, que é muito fantástica, incrível mesmo. E olha só a qualidade deste personagem, caras. Olha só. É lógico, né? Que ele pega um pouco da sua cabeça. No meu caso, como eu sou amarelo, eu sou o Pio. Então, pega ali um pouco dos lados. Mas acho que eles vão tirar isso aí também. Mas a perfeição, a qualidade disso aqui está sensacional. Eu estou começando do zero. Estou na versão bem alfa, alfa mesmo aqui. O mod está bem... Não está muito assim ainda famoso. Mas o cara está fazendo um trabalho excepcional. Então é o seguinte. Já tem mais duas versões. E nelas adicionam mais algumas coisas. Adicionam. Uma armadura quase pronta, não finalizada. Que eu estou fazendo esse vídeo já... Acho que uns 5 dias antes de postar. Então, eu vou... Trazer a versão atualizada para vocês. Mas nesta que eu estou, apenas temos o Leech King Boss. Ou a armadura dele, no caso. Ah, e também vai ter novos mobs. Vai ter armadura, minérios e muito mais. Este vídeo é bem rápido. Eu queria mostrar para vocês desde a versão 1 até a última versão. Porque eu preciso... Eu estou além com essa semana, eu estou muito corrido. Eu preciso acompanhar e trazer tudinho que lança do mod para vocês. Eu vou deixar na descrição. Vocês baixem. Testem a armadura. Ah, eu deixei de falar da armadura aqui. Do... Do... Deixa eu só tirar aqui rapidinho para vocês. É... GameMod0. Nossa, escrevi tudo errado, gente. Oi. Oi. É... Barra Game. Aí. Pronto. Vamos lá. Ó. A armadura dele se iguala mais... Tipo, vai... Coloca três itens de diamante e um de ferro, mais ou menos. A espada aqui, ó. Dez de dano de ataque. E o interessante do mod é que quando você aperta shift em cima dos itens, ele mostra a descrição dos itens. Como a tela aqui está cortando a descrição, não dá para ler tudo. Mas olha só. Ele fala que a armadura é das trevas. Veio das profundezas de tal lugar. Então tem uma história por trás de tudo. Ah, a espada não é tão assim. Ó, meu Deus. Que forte. Mas ela é raríssima. É isso que importa. E também... Ahn... Ela tem um poder de critical. Deixa eu ver. Tem hora que aparece um... Ó lá. Apareceu. Só que estava muito próximo. Aparece uma parte de critical hit. Né? Que possibilita aumentar o seu dano. É... Basicamente isso. Estou aqui na primeira versão. As próximas versões eu vou trazendo para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado dessa armadura incrível, bonita, qualidade excepcional. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Porque lembrando, eu sou o Piu, hein? Fuuuui! Fuuuui! Tchau.